O novo coronavírus já matou quase um milhão de pessoas no mundo e é grande a expectativa em torno da criação de uma vacina que proteja contra a Covid-19. Diversos projetos já estão em andamento e se as projeções mais otimistas se concretizarem, essa será a vacina desenvolvida em menor tempo na história da humanidade. Para isso, novas técnicas estão sendo empregadas, mas ainda existem desafios a serem vencidos. Mais de dois séculos de conhecimento acumulado sobre vacinas fundamentam as técnicas usadas contra o novo coronavírus. Vacinas são formulações que ensinam o sistema imunológico a se defender de futuros agressores, principalmente vírus e bactérias, sem causar a doença a ser prevenida. Existem hoje vacinas contra cerca de 30 patógenos que causam doenças em seres humanos e a Organização Mundial da Saúde estima que entre 2 e 3 milhões de pessoas deixam de morrer todo ano por terem sido vacinadas. Diferentes técnicas podem ser usadas para chegar a uma formulação. A mais tradicional, usada na maioria das vacinas existentes, é o uso do próprio vírus enfraquecido ou inativado. Ao penetrar no organismo, o agente provoca uma resposta específica do corpo contra o patógeno, sem, entretanto, causar a doença. Outro caminho é usar um pedaço do vírus na formulação. Nessa técnica, só uma parte da sua estrutura é injetada e reconhecida pelo corpo como invasora, e é suficiente para provocar uma resposta imunológica. No caso do novo coronavírus, a parte escolhida geralmente são as espículas. Outra técnica usa apenas o DNA ou RNA do vírus e é chamada de vacina gênica. Uma vez no organismo, as células leem as instruções genéticas do vírus e produzem os anticorpos correspondentes. Esse método, em tese, seria mais rápido e eficiente. Porém, ainda não existe nenhuma vacina humana que o utilize. E, por fim, a abordagem que utiliza um outro vírus atenuado, ao qual é adicionado o gene do novo coronavírus. Os veículos utilizados para esse DNA geralmente são vírus atenuados da gripe comum, sarampo ou poliomelite. A formulação na qual o vírus geneticamente modificado penetra nas células e provoca a produção de defesas, mas não se reproduz, é chamada vetor viral não replicante. Quando o vírus inócuo se reproduz nas células humanas, também provocando a produção do anticorpo, é chamada vetor viral replicante. Em agosto de 2020, mais de 150 candidatas a vacinas contra a covid-19 estão em fase de pesquisa, das quais 31 já estão em testes clínicos, ou seja, sendo testadas em seres humanos. Seis dessas candidatas estão na última etapa, a fase 3. Nesse estágio final, as formulações são administradas em um número cada vez maior de pessoas, para ver se conferem imunidade e quais efeitos colaterais elas podem causar. Aposta em novas tecnologias, como as vacinas gênicas, o investimento maciço e o número sem precedentes de grupos de pesquisa trabalhando no mesmo objetivo, são alguns aspectos que explicam a rapidez com que os projetos avançam diante da emergência global provocada pela pandemia. Se tudo correr como planejado, esse será um recorde para a história das vacinas. Até o momento, a vacina mais rápida a ser desenvolvida foi a da cachumba, criada a partir do vírus vivo atenuado, que levou quatro anos para ficar pronta. Já para o vírus HIV, causador da AIDS, descoberto em 1983, até hoje não existe uma vacina. De toda forma, ainda há incerteza sobre as candidatas. Uma dose protege por quanto tempo? A formulação é contraindicada para certos indivíduos? Ela funcionará em todo o mundo? E, principalmente, como lidar com o desafio de fabricar vacinas seguras para virtualmente 7 bilhões de pessoas, superando as desigualdades regionais e socioeconômicas. E, principalmente, construíse para juntas e ridiculousamente habita concluder instructed,